O que mais? Ah, já arrumou a mesa. O café tá quente, seu dono. E o leite, né? E o leite também. Ah, que ótimo. Bom dia. Bom dia. Olha, por favor, diga pro Gustavo que nós já descemos e que ele pode vir tomar café. O bem educado do seu secretário, papai, já saiu. Saiu? Foi onde? Sem a minha autorização? Disse que é tratar dos papéis. Dos papéis? Ah, dos papéis, claro. Ai, o seu anciano é que tem razão, sabe? Esse tal do seu Gustavo é um bom de um vigarista. Mas que negócio é esse? Mas tá todo mundo em marcação em cima do Gustavo. Coitado do rapaz. Se ele saiu pra tratar dos papéis, fez muito bem. Não pode perder tempo, o casamento tá próximo. Ora, francamente, senta aí, ô menino. Ô, papai, o que foi que o senhor resolveu, hein? Sobre o quê? Sobre o pedido da Frosina. Que vá plantar batatas. Foi isso que eu decidi, sabe? Imagina se eu vou pedir desculpas pra ela, pra aquela topetuda ficar impondo condições. Pode uma coisa dessa. Se tu quisesse, podia até processar a Frosina. Saiu daqui de casa sem dar aviso prévio. Imagina eu, nono, correr, pedindo desculpas pra ela. Era só o que faltava. Pedindo desculpas pra baronesa dos anzóis carapuça. Pode isso. Tá rindo de quê? Da baronesa dos anzóis carapuça. Se eu não não, o senhor é um barato. Papai, o senhor ofendeu a Frosina. Não vou pedir desculpas. Assunto encerrado. É uma coisa difícil, né, Tito? É uma coisa difícil. É. Mas quem decide isso é você, não é? Eu tô pedindo a sua opinião, Tito Romão. Isso pra mim. Eu devo pedir pra Santuza pra suspender a separação até encerrar a minha campanha? Isso, quem sabe, é você, Tito. Tito Romão, eu gostaria de vencer essa eleição. Gostaria. Quer dizer, não pelo poder, não pelo fato de ser o prefeito dessa idade. Mas pra poder derrubar esse símbolo da falta de escrupulo, da imoralidade, desse tipo de política de cima pra baixo, de poder econômico, que é representado pelo doutor Barreto. Eu gostaria de poder fazer isso. Mas pedir pra Santuza... Não dá, não dá. O senhor sabe, eu... Ela uma vez me pediu uma oportunidade, eu não dei recorrer a ela agora, não dá. Olha, Tito, a questão é a seguinte. Você tem que colocar uma balança, a sua ambição política e o seu orgulho. Um dos pratos da balança vai pender mais do que o outro. Agora só você vai saber qual é. Agora eu vi, a sua saúde está ótima. Ah, mas... Obrigada, queridinha. Mas, doutor, e esse nervoso, esse apogueamento que eu estava sentindo... É um estado emocional, né? Não é um estado orgânico. É... Sua pressão está boa, seu coração... Enfim, sua saúde está excelente. Bom, eu... Eu fico mais tranquila. Ótimo. Doutor Vinícius, o... O filho da minha governanta... O senhor chamou ele aqui, o O.G. Sim, é verdade. Ele simpatizou muito com o senhor. Muito obrigado. Todo mundo simpatiza com o senhor. Aliás, o... O senhor é... É um homem muito bonito. A dona Helena, ela... Dei ciúmes. Não, não, não. Acho que não. Eu, se fosse sua esposa, eu teria. Os médicos, eles... Eles ficam muito expostos a tentações. É ou não é? Na verdade, a dona me desculpa, mas eu tenho outros clientes para atender a comora marcada. Ótimo Vinícius. Se o senhor está assim com tanta pressa, por que que... Abra o jogo de uma vez. Olha, eu... Eu não vou complicar o senhor. Eu sou muito discreta. Dona Vira... Desculpe. Mas eu não estou entendendo nada. Não... Desculpe. Um procedimento. Não vai ser calvinoso.